Boa tarde pra você meu amigo, boa tarde pra você minha amiga, agora são 13 horas e 38 minutos, está entrando no ar o nosso programa especial de sexta-feira, não apenas porque a sexta-feira é musical, mas também porque hoje nós estamos preparando um programa especial já para o dia das crianças. Dia das crianças é agora na segunda-feira dia 12, dia 12 não haverá programa em razão da programação do Banho de Verão e por isso a gente está antecipando já, olha como é que está bonito o nosso cenário hoje aqui, todo enfeitado, cheio de balões, daqui a pouco eu vou agradecer aos patrocinadores que estão participando dessa festa bonita em homenagem já ao dia das crianças. Bem, e falando em criança, nós tivemos na quarta-feira passada a realização de mais um sonho através do programa e como esse sonho tem a ver com criança, nós decidimos hoje que nós reapresentaríamos o quadro Meu Destino Vai Mudar, a história do palhaço Gugu que realizou o sonho de dezenas de crianças de Manaus e do interior do estado. A gente vai conferir agora, a gente vai conferir agora, aqui na tela do Cidade, gente. Deu um problema aí? Hoje nós estamos aqui no palhaço do... ...amente na rua Vitória Regia. O quadro Meu Destino Vai Mudar de hoje vai contar a história de um jovem chamado Augusto. Ele trabalha como palhaço, o palhaço Gugu. E ele deseja realizar o sonho das crianças aqui do bairro. Olá! Todos os dias eu assisto ao seu programa, que é muito bom e nos deixa informado. Eu gostaria de participar do quadro Meu Destino Vai Mudar. Mas, na verdade, eu queria mudar a vida de muitas crianças aqui do nosso bairro que estão sofrendo. Eu queria dar uma festa bem bacana no Dia das Crianças. Me ajude, por favor. Assinado, Augusto Frota Sobrinho. O famoso palhaço Gugu. A mulher dele inventou que vai ter um chá de baby aqui. Ele pensa que vai se apresentar no chá de baby. Mas não é uma grande surpresa. Todo mundo sabe. Só ele que não. E caramba! Já está tudo preparado aqui. Olha a criançada! Silêncio! Boa tarde! Criançada toda aí! Tudo bem? Você é a? Sua esposa dele, Gracilene. Gracilene. Ele não está sabendo de nada, Gracilene. De nada. Não está sabendo. Pensa que é uma festa de um chá de baby. Bebê da irmã dele. Isso. Então a gente correu para... Está muito difícil tirar ele de casa, né? Então eu consegui agora ficar com ele aqui segurando, né? Para a gente fazer essa surpresa para ele. Ele gosta muito de criança mesmo? Ele adora. Ele adora. Ele diz que é uma profissão que ele se achou, entendeu? Saiu de empresário para trabalhar como autônomo. Então vou ficar aqui aguardando a hora de a gente entrar. É lá no quarto. É. Vamos invadir? Vamos invadir o quarto? Vamos invadir? Vamos aqui? Vamos invadir o quarto. Aqui. Vamos lá? Boa tarde! Palhaço Gugu! Como é que você está? Não estava esperando? Putz, que maravilha! Que legal, ó! Não vale chorar. Palhaço chora também. Olha, vai estragar toda a fantasia. Meu Deus! Imaginou? Imaginou que fosse ser isso? Não. Não mesmo. É, eu vou te dar um cascudo, hein? Pois é. O seu destino... Você disse que não ia mudar, mas vai mudar o destino de muitas crianças. Em nome de Jesus, eu vou realizar o sonho deles. Agora! Agora! Legal! Amém! Vamos lá! O palhaço está acabando de se aprontar. E a gente vai lá pra fora. E ele vai enxugar um pouco também, porque não pode borrar a maquiagem. Ai, que legal! Você me enganou! Agora! Ele... Talvez ele não imagine ainda a segunda parte da surpresa. Dá pra gente trazer a segunda parte da surpresa pra ele ver? Ainda tem mais! Então, vamos lá! Olha só o que está chegando! O que você pediu e o que você queria. Meu Deus! Muito lindo, muito lindo. Muito obrigado, muito obrigado mesmo. Eu não imaginava, né? Eu não imaginava o que seria hoje. Nem esse ano. Eu vou confessar pra vocês. Nem esse ano. Muito legal! Show! E olha a quantidade de brinquedos que os nossos patrocinadores doaram pra essa festa bonita. Que tem militos, que tem bolo, que tem salgado, que tem um monte de coisa boa. Tudo isso pra essa criançada! Tudo isso é pra vocês, hein? Acredite você também, porque o seu destino vai mudar. Olha, mais uma vez, obrigado a todos os patrocinadores que foram responsáveis pela realização desse sonho do Palhaço Gugu, que na verdade era pra realizar o sonho de dezenas de crianças na comunidade do Bairro do Coroado e crianças também do interior do estado. A quantidade de brinquedos que a gente viu aí na matéria, ainda tinha uma outra parte que foi destinada ao Palhaço Gugu, então realmente fez alegria de muitas crianças. Eu quero agradecer a todos os patrocinadores que contribuíram pra realização desse sonho e eu quero agradecer também aos patrocinadores que são responsáveis por toda essa decoração que está tendo aqui e pelos brinquedos que vão ser distribuídos em várias comunidades ainda. Muito obrigado aos amigos da Importadora Povão, muito obrigado pelo apoio que vocês estão dando. Muito obrigado também aos amigos da Shalom Festas, obrigado pela colaboração de vocês. Eu tenho certeza de que a gente ainda vai fazer muitas e muitas parcerias. Muito obrigado, muito obrigado mesmo à Povão Importadora e também Shalom Festas. Agora, Poqueca de Cáprio, por favor, ontem você se ausentou aqui do nosso programa, né? É verdade, as pessoas que ficam assistindo o programa, hoje eu fui abordado, eu estava vindo cá para o programa e dentro dos 630 pessoas disseram que vossa pessoa disse ontem que eu estava embaixo da manguaça, né? Rapaz, sabe com quem está aparecendo hoje? Com quem? Vamos ver, vamos ver. Com o Tom Claro. Com o Tom Claro? Ah, o Caboclo Pávulo. O Tom não usa o óculos desse, hein? O Caboclo Pávulo, é verdade, rapaz, é. Essa aqui a produção mandou pra mim e eu disse, rapaz, eu tenho que entrar com esses óculos, até porque eu estou muito de saudade de vocês. Pelo roteiro aqui que me passaram, o Poqueca de Cáprio vai tentar cantar. Vou tentar cantar, exatamente. Álvaro, porque é o seguinte, Álvaro, eu gravei um disco, um disco, disco mesmo. E eu gravei um, era eu e a minha tia, ela tocava fole. Cuidado, cuidado com esse balão aí. Cadê? Era eu e a minha tia, e a minha tia tocava fole, entendeu? E tinha aquela música dele de Gozaga, essa banda velha do fole porado, só vai fum, só vai fum. E a titia cantava, era eu, era a titia na sanfona, no fole, né? Era eu no triângulo e outro meu irmão na zabumba. A gente só tinha três músicas, era essa uma aí, essa que eu vou cantar agora. E mais outra. E mais outra. Então bora ouvir essa que vai cantar. Bora ouvir, essa que é o funk, é o funk. Vamos lá, o Poqueca de Cáprio. Muito bem, o Púcio. Que seu sorra neguei. Quer remar, quer remar, o cabocão vai te ensinar. Quer remar, quer remar, o cabocão vai te ensinar. Eu vou passar cedo na mão. O sim, o sim, o remar com o manducão. O sim, o sim, não pisa na minha sacola. Curumim, curumim, ele tá cheia de marim. Pra mim, pra mim. Eu vou passar cedo na mão, o mustaque do fortão. O remar no batelão. Então maroca, maroca, prepara o meu pirão. Batendo com o remo na palma da mão, é o funk do cabocão. Então maroca, maroca, prepara o meu pirão. Batendo com o remo na palma da mão, é o funk do cabocão. Putuca, sai daqui com o teu feijão. Vou te bater com o remo e o te julga no chão. Mutuca, sai daqui com o teu feijão. Vou te bater com o remo e o te julga no chão. Ei, Mutuca, chata, tu está me perseguindo. Tu já fez o meu colo e pensa que estou surrindo. Se tu veja meu queixo, veja o que eu vou fazer. Eu pego o remão e é assim que vou dizer. Mutuca, sai daqui com o teu feijão. Vou te bater com o remo e o te julga no chão. Mutuca, sai daqui com o teu feijão. Vou te bater com o remo e o te julga no chão. Por que, Cadicaprio? Rapaz, hoje você está... Você gostou? Está inspirado, né? Cuidado com o balão aí, para não equivocar. Eu daí ia dar aquela rodadinha assim. Ah, é? Beleza. Na próxima sexta tu dá a rodadinha. Tá bom? Escute. Hã? Fale um nome aí. PC. Tá brabo, tá brabo. Sabe como é o nome desse relógio? Cata Corno. É, pela voz de Deus. Olha, e como hoje é um dia especial que a gente está fazendo um programa exclusivamente para a criançada, eu quero chamar mais uma grande atração. Então, nós já tivemos o Palhaço Gugu, nós já tivemos o Puqueca, que é um palhaço também, é um palhaço caboclo, é um caboclo palhaço. Agora eu quero chamar o meu amigo Tio Batatinha, que está chegando aqui. Amém, a paz do senhor, tudo bom? Tio Batatinha, tudo bem? Tio Batatinha, tudo bem? Boa tarde, Manaus. Agora eu fico feliz por participar num dia tão especial para mim e para Manaus. Que maravilha. Eu estava em São Paulo, mas com saudade de Manaus. Estamos morando lá agora. Olha que maravilha. Quase não sentiu a diferença, né? Não. O clima, né? Entre São Paulo e Manaus. O Batatinha vai virar purê. Tio Batatinha, graças a Deus, nós temos aqui já um presente para a criançada, que você vai na cidade, que você vai acompanhar aí a comunidade e também os nossos convidados também da Igreja Vida Abundante, que vai me acompanhar na dança. Eu estarei com elas dia 12. É, olha só que legal. Nós temos aqui a nossa querida, seu nome é? Débora. Débora e a? Laiane. Laiane? Júlia. A Júlia, olha só, a criançada participando, especialmente para você aqui nesse dia. É muito especial. Então vamos cantar? Vamos. O Batatinha vai estar na marcha para Jesus, na Dona Leste. Foi convidado. E também divulgamos também na rádio. Ótimo. O seu programa está para todo o Brasil agora pelo aplicativo. Palma a esse palhaço. 88.78. Vamos cantar? Vamos cantar comigo. Vamos cantar, palhaço. Vamos cantar. Vamos cantar. Vamos cantar. Vai, vai. Celebre o Senhor com alegria. O tempo de transportar, é tempo de adorar, se liga com alegria. O tempo de transportar, é tempo de adorar, é tempo de celebrar, com de uma batatinha. O tempo de transportar, é tempo de adorar, se liga com alegria. É a geração que cansa, é a geração que cansa, é a geração que cansa, é a geração que marcha para Jesus. A geração que ora, é a geração que adora, é a geração que anda com Jesus. O tempo de transportar, é tempo de adorar, se liga com alegria. É a geração que cansa, é a geração que cansa, é a geração que marcha para Jesus. A geração que ora, é a geração que adora, é a geração que anda com Jesus. A geração que cansa, é a geração que dança, é a geração que marcha para Jesus. A geração que ora, é a geração que adora, é a geração que anda com Jesus. Nós somos a geração, nós somos a geração, nós somos a geração da conquista. Palhaço Batatinha. Isso, tio Batatinha. No Facebook, você me encontra assim, e aqui é o seu lado. Beleza, telefone para contato. Telefone para contato. Você me pegou agora, não decorei. Não decorei. Olha, então pronto, olha, quem quiser contratar. Não decorei, mas o Facebook está, porque o nosso número é de São Paulo. Não é de Manaus. É o 011. Ele não deixa a gente falar, né, o tio Batatinha. Tem que tirar, tem uma pilha aqui atrás. É o boneco, tem que colocar a pilha aqui, ó. Só o Faustão que vai conseguir. O seu Almir, lá na Alvorada, com toda a mana na Alvorada, está... Ai, meu Deus! Meu Deus! Pelo amor de Deus! Veste alegria com Jesus. Álvaro, mano. Dia 10, Batatinha vai estar na quadra da Chapada, dia 10, na quadra das Chapadas, às 15 horas, às 17, Manancial. Lá no Viver Melhor, vou estar na etapa 2, às 17 horas. Tá. E 19, muita festa, dia 10, 11, 12, em Manaus. O nosso tempo já está quase encerrado, e o palhaço Batatinha vai cantar. Vamos lá! Um tempo mais. Até segunda-feira! Vamos! Feliz dia das crianças! Vamos! Jesus, Jesus, festa alegria! Deus abençoe! Tchau! Festa, 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 alegria! Festa, festa, festa pra você! Festa, festa, ponte um Batatinha! Se liga que agora é pra valer! Festa, 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 alegria! Festa, festa, festa pra você Festa, festa, bate o patatinha Se liga e agora é pra valer Bate, gira e bate com as mãos Bate, gira e bate com o pé Pula balançando a cabeça É fácil, vem comigo aprender Bate, gira e bate com as mãos Bate, gira e bate com o pé Pula balançando a cabeça É fácil, vem comigo aprender Olá, criançada! Estão prontos pra dançar? É, vamos fazer uma grande brincadeira! Isso mesmo! Vamos todos, festa, festa! Bate, gira e bate com as mãos 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 Festa, 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 alegria Festa, festa, festa pra você Festa, festa, conte o batatinha Se liga e bate com as mãos Festa, 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 alegria Festa, festa, festa pra você Festa, festa, conte o batatinha Festa, 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 Sebastião Vem comigo aprender